Música Não se esqueça de entrar no nosso grupo do Discord Entrar nos dois grupos do Roblox Deixar seu like e se inscrever no canal Siga nossas redes sociais e aproveite o vídeo Oi, Lariquinha, tudo bom? Hoje tô aqui com a Tarsila E tô aqui com a Aninha Oi E hoje, gente, vamos decorar os nossos quartos de Halloween Alguns vídeos atrás eu decorei minha casa Mas eu esqueci de decorar os quartos Então hoje tô aqui com as meninas Pra gente decorar os quartos Então vamos começar Música E hoje, gente, vamos decorar os quartos de Halloween Música 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 Bom, gente, voltamos aqui E as luzes estão desligadas Vocês devem ter percebido Porque a gente quis dar mais um mistério Meio medozinho Pra usar, tipo, lanterna E como as luzes da abóbora, tipo, ilumina muito Dá pra ver Bem bonitinho Então vamos começar, gente Vamos Música Ok, quem é que vai ser a primeira A gente vai ver É o meu quarto, ó, o primeiro Ok Mas olha aqui como ficou bonitinho, gente Gente, chega a dar medo Ai, vamos lá, vamos lá A gente tá com as franternas aqui Ok Esse aqui é o quarto da Sila Vamos lá Doida, então Esse é o meu quarto Deixa eu pegar essa luzinha aqui Pra ficar mais bonitinho Ok, vai Então Fazer um pulo pelo quarto E nós Só que tem Esse negocinho de doce E essas abóboras Sabia que dá pra pegar, doce? Acho que dá Olha aí Então Doce Ai, que grossinha Não pega, só que vai Aqui tem uma chaveira, olha Preta Porque se colocasse da coquiera Não dava pra ver Tem Aqui não mudou nada Só que tem essa luz Eu coloquei Ou menos Eu coloquei isso daqui, ó Que bonitinho Um negocinho de aranha Esse quadro É de doce Que eu não sei se dá pra pegar Acho não Dá Essa abóbora Essa abóbora Essa teia Essas luzes também E esse quadrinho E essas minhas abóboras E foi só isso mesmo Tipo assim É bem Medroso Dá meio medo Mas agora Vamos no da Ana A da Ana Não, é lá embaixo Então, gente Vamos lá Vamos ver o quarto da Ana Então pode abrir aí, Ana E mostra pra gente Ai, Ana Que chique Que fofo Bonitinho Ai, meu Deus Olha isso Bom, aqui em cima Também tem um morcego E aí tem algumas abóboras E aqui não entra aqui Porque eu não acredito Nem do que foi Ah, mas aqui não vai ser o quarto Então tudo bem Ah, aqui tem algumas abóboras Uma bruxinha Ah, eu achei tão fofo esse quadrinho Aí tem algumas abóboras aqui E doce Bom Bom, bom, bom Vem cá Agora é a minha vez O meu quarto Vem Ah, então vamos lá subir Lá pra cima Então, gente Vamos lá Abrir o meu quarto Tchan, tchan, tchan Entrem aí Bom Aqui temos mais um fantasma Nossa, muito louco Aí aqui tem uma lápide Aí uma abóbora E doces Ah, mais luzes Bonitinhas Ah, teia de aranha Mais luzes E aqui outra abóbora Um quadrinho Esse negocinho Eu não sei o que é Mas é tipo Tem uma vela dentro Então eu tô aqui Aí uma bruxa aqui Mais abóboras Eu achei essas bem bonitinhas Aí tem um quadrinho Caraca, o que vocês estão fazendo, gente? Aí tem mais uma abóbora aqui E outra abóbora aqui, gente Bom E bom, gente Foi assim O meu quarto Eu gostei bastante dele Ficou fofinho E agora Vamos lá Pra baixo E bom, gente Antes de acabar o vídeo Eu tenho uma vizinha A Tarsila, infelizmente Não vai participar dos vídeos Muito como ela participava antes Ela só vai participar Mesmo de especiais Assim, gente Tipo Vez a cada Ela vai participar Como uma convidada Mas não vai ser Tanto, gente Como ela participava Bom Mas esse foi o aviso Beijo, beijo A todos vocês Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti